Aí ó, a gente tá assistindo o jornal, aí interrompe, essa imagem aparece, tá arrumando a roupinha, era pra tá passando outra coisa e acabam esquecendo de colocar a imagem real da notícia, né? Aquele dia ficou tão bonita a imagem da santa aqui, você viu assim, as fotos? Que ficou bem aqui assim, ó, no mapa, assim, ficou tão lindo. A gente acaba se divertindo. Obrigada, viu, ficou bom. De nada. Fiquei a impressão. Tá vendo. Acho que a moça tá vendo eu aqui, ó. Essa televisão não é Samsung, mas deve ter câmera escondida. Você não vai falar nada, não? Não, agora não. Ela vai caber? Não. Aumenta aí o volume do som. Como é que mais o cara vai falar? Sete. Ai, ai. Amigo. Vamos cantar. Pra passar o tempo um pouquinho. Vai dizer que eu nem engano até essa música. Ai, ai. Engraçado, viu demais. Operação carne fraca, porque mais três países decidiram impor restrições à carne brasileira. Japão, o Japão, o Japão, o Japão, que é o quinto maior comprador, suspendeu a compra de alimentos produzidos pelos 21 frigoríficos investigados pela Polícia Federal. Hong Kong, que aparece como um dos principais compradores ao lado da China, também já havia imposto algumas punições à compra de carne brasileira. A Argentina, por enquanto, disse que vai manter os negócios com o Brasil. Mas avisou que pretende aumentar ainda mais o controle de todas as carnes importadas daqui. É, e depois de vistoriar um dos frigoríficos que foi alvo dessa operação carne fraca, no Paraná, o ministro da Agricultura voltou a se manifestar. Mais de uns cinco, seis minutos, desse jeito. Não é a primeira vez, né? Já acho que é só o ministro. Temer os internos e que as coisas funcionam, elas continuam funcionando. E que os desligos que nós tivemos, eles foram pontuais e passamos corrigindo. Olha aí, não é só o mercado internacional que está reagindo a essa operação. O mercado interno... Sorte que essa moça aí é bem discreta, né? Ela é bem charmosinha, porque se fosse outra... Boa tarde, quais são esses impactos? Oi, Luara, boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, em Goiás a situação é preocupante. No ano passado, mais da metade da produção do aqui foi destinada para...